Oi pessoal, hoje é dia 30 de novembro, aqui em Miami são exatamente 3h25 da tarde Nós estamos aqui dentro do shopping bag Bayside, aqui no Port of Miami, aqui perto Já demos uma volta, fomos maquiadas, como vocês podem ver A Paula, sem essa maquiagem já apareceu vários pertenentes Você daqui casada, gente, vocês não tem noção do que está acontecendo por aqui Exatamente, já conversamos com um casal de americanos que querem conhecer o Brasil, o Rio de Janeiro Eles moram em Tampa e eles estão loucos para conhecer o Carnaval do Rio de Janeiro A gente falou que é muito legal, para quem curte carnaval Já conversamos em espanhol e eu estou falando bastante espanhol, está dando para me virar, gente? Exatamente, e eu estou tipo a Raul Gui falando o inglês com espanhol, o portunhol com inglês, está uma confusão só, mas está tudo bem Está dando para se virar Está muito calor hoje, parece Rio de Janeiro mesmo Miami é uma cidade muito colorida e iluminada, linda E a gente vai continuar passeando Agora a gente vai procurar um McDonald's para a gente comer Porque a barriga já está roncando Beijo pessoal, até breve